Assim está a Serra de São Francisco Às dez horas do trinta minutos Da manhã O dia É o dia de janeiro Dois meses depois do setembro do ano Pastor Adriano Irmã Adriano Canal Tritri Brasil Que é uma palestra comunidade Do Jesus de Nazaré Divulcando A verdade Viajando Votorentio para a cidade Neste momento Estou mostrando a Serra de São Francisco De outro ano Estou mostrando a Serra de São Francisco De outro ano Entre Votorentio Estou mostrando a Serra de São Francisco Estou mostrando a Serra de São Francisco Estou mostrando a Serra de São Francisco Glória a Deus Maravilha, maravilha Vamos encerrar então Esta nossa Esta nossa Irmã Imagem aqui Nos altos da Serra de São Francisco Viajando de Votorentio para a piedade Estou mostrando a Serra de São Francisco Estou mostrando a Serra de São Francisco